Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje, o romance Baixo Esplendor. Lançado agora em abril de 2021 pela Companhia das Letras, o romance policial de Marçal Aquino é uma obra que vale a pena ser lida. E não somente pelos amantes do gênero policial. Ela marca também o retorno de um dos mais importantes escritores brasileiros à obra de ficção, depois de 16 anos de jejum. O enredo, com perdão no clichê, é de fato eletrizante. Da primeira à última página, trata-se da história de um policial civil que se infiltra numa quadrilha especializada em roubo de carga, tendo como missão mapear e desbaratar o bando. Só que ele acaba se apaixonando pela irmã do chefe da quadrilha. Tudo se passa nos anos de 1973 e 1974, tendo como pano de fundo um dos períodos mais difíceis da ditadura militar. O romance tem um final de dar vertigem, que engenhosamente convida o leitor a participar do fecho da história. Não é uma história convencional, viu? O romance aborda o submundo do crime de uma maneira, não sei se seria esse o termo correto, mas de uma maneira genuinamente humana. Posto que mexe em questões fundamentais, como amizade, fidelidade, amor, sexo e erotismo. E sem cair na armadilha da banalidade ou do suspense sensacionalista. Há uma dose muito bem calibrada de realismo no romance. O erotismo, por exemplo, está longe de ser vulgar ou sexista. É tratado como deve ser uma emoção humana natural. A linguagem é apropriada, trata de crime, sexo, amor e erotismo, como quem está mesmo disposto a espreitar e entender a alma humana. Como diz o próprio autor no texto, os protagonistas eram dois sujos que se amavam com pureza. A fluidez, a estrutura, os diálogos bem construídos, enxutos e a riqueza dos personagens constituem já uma marca registrada do autor de Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, também publicado pela Companhia das Letras. Não é à toa que Marçal Aquino, por vezes é considerado um legítimo sucessor de Rubem Fonseca, esse gigante do romance policial na literatura brasileira. Enfim, nada é preciso dizer sobre a qualidade literária de baixo esplendor, que acabou de sair quentinho do forno, lançado agora no último dia 9 de abril. É um sério candidato, arrisco a dizer, ao jabuti deste ano. É uma obra, uma leitura, para quem sabe que o crime, até mesmo se quisermos combatê-lo, precisa ser encarado como algo demasiadamente humano. E, como dizia Terêncio, nada do que é humano nos deveria ser indiferente. Romance indicadíssimo, viu? Por hoje era isso. Semana que vem tem mais Dica Cultural. Muito obrigado, um grande abraço e até lá!